Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo, com mais uma resenha pra vocês E hoje eu vim falar pra vocês sobre escova progressiva A escova progressiva de quiabo da Naturian Cosmetics Naturian Brazilian Cosmetics é uma progressiva zero formol Não tem nenhum formol, nem derivados de formol Não arde no nariz, na garganta, nos olhos É uma progressiva que não incomoda E é uma progressiva com base ácida, atua em base ácida Possui como ativo de redução de volume o ácido lático E também possui a tecnologia Hair Threating Keratin Que é uma progressiva que além de fazer a redução de volume, de alisar o cabelo Ela possui uma composição que dá uma tratada nos fios Não que essa progressiva seja um tratamento É uma progressiva que alisa, que reduz volume É uma química que de plus te doa um tratamento Muita gente nova tá chegando aqui no canal e sempre pergunta Denis, seu cabelo é alisado? Como é que é o babado? Qual progressiva você faz? Qual alisamento? Qual relaxamento que você faz? Antes de fazer a progressiva, gente, meu cabelo não é relaxado Meu cabelo tem apenas progressiva e botox Já faz um tempo que eu fiz progressiva Acho que eu fiz em agosto Que eu fiz uma progressiva diluída com máscara Eu nem fiz a progressiva pura O último botox no meu cabelo que eu fiz foi o botox de quiabo Da Naturian Cosmetics Porém, vamos deixar de falar e vamos falar sobre a progressiva A progressiva de quiabo da Naturian Ela é um redutor de volume indicada pra todos os tipos de cabelo Ela é um composto termoativo Com 10 ingredientes de vitaminas e proteínas Que proporciona brilho, maciez, com liso perfeito e efeito contínuo Em sua composição encontramos o óleo de argã Encontramos a manteiga de murumuru Panthenol, quinoa, queratina e colágeno hidrolisado O óleo de oliva e ácido lático Como eu falei anteriormente, ela não tem formol, ela não arde, tá? Não tem nenhum tipo de incômodo Ela tem um estilo de progressiva ácida mesmo, sabe? E a aplicação desse produto é aquela aplicação super, hiper, mega fácil Após lavar o cabelo, você vai secar 80% do seu cabelo Vai iniciar a aplicação do produto Após você realizar toda a aplicação, você vai aguardar um tempo de pausa De 25 a 35 minutos Passou o tempo de pausa, você retira todo o produto E faz uma escova Depois você vai pranchando ali em mechas finas Concentrando nas partes que você quer alisar Que geralmente é a raiz Você concentra bem ali Prancho de 15 a 20 vezes cada mecha Concentrando sempre na raiz, que é onde eu quero reduzir o volume Agora fiquem com a aplicação Música 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 Após finalizar o processo de prancho, o cabelo estava pronto Porém eu vim acompanhando o cabelo da modelo Realizando o tratamento Na segunda lavagem eu trouxe o efeito pra vocês Música 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 A progressiva de Kiabo da Naturian vocês encontram na loja Ibella Cosmetics Eu vou deixar aqui no box de informações O link do produto mais o link da loja Então é só vocês clicarem que automaticamente vocês serão redirecionados pra página da loja Lá vocês podem verificar informações como preço do produto, cotação de frete e demais informações Aproveita que temos cupons de desconto Eu vou deixar também aqui no box de informações do cupom de desconto É só utilizar o cupom Denison Diamond Tudo junto Que você terá desconto no final de sua compra Amores, é uma progressiva que me deixou assim com o queixo caído Assim em relação ao resultado de alisamento Reduziu muito, o cabelo ficou bem lisinho A primeira vez eu deixei o cabelo secar natural O cabelo ficou assim, liso Aquele cabelo liso, lambido Que eu fiquei, nossa, como alisou Na segunda lavagem eu deixei o cabelo secar natural Como fica aquele liso, reto, sem finalização Eu peguei a escova e modelei apenas as pontas Pra dar um caimento bacana Pra ficar um efeito bonito Não danificou o cabelo, não quebrou E agora uma pessoa cortando, não sei o que Alis, só graça Amores, a progressiva de Kiabo da Naturian Tá super, hiper, mega aprovada Ela conseguiu me entregar assim um resultado muito satisfatório Assim, super indico Você que é profissional da área Você que quer uma progressiva que dê um resultado bom Que alise super bem Essa progressiva aqui é super indicada Arrasou, a Naturian arrasou Na escova progressiva de Kiabo Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida em relação a esse produto Comenta aqui embaixo Se você tem essa progressiva Se você testou, se você gostou Comenta aqui embaixo Qual foi a sua experiência com o produto Se funcionou, se não funcionou Comenta tudo aqui pra gente Se você tá chegando aqui no canal agora Tá me vendo pela primeira vez Já se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal E é vídeo barfônico Nem sempre o YouTube consegue fazer isso Nem sempre o YouTube consegue entregar as notificações Por isso eu tô sempre avisando no Instagram E tu quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir em tempo real Me segue no Instagram Então, amores, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais Ficaria extremamente agradecido E, amores, eu vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo E o cara cortando não sei o que Ai meu Deus